As crianças podem vir aqui a frente, nós vamos orar com elas. Eu vou orar. Você quer orar? Tá bom. Eu falo, você repete ou você já sabe orar sozinho? Sabe orar sozinho? Não, então eu falo, você repete, tá bom? Pai do céu. Muito obrigado. Muito obrigado. Por esse dia. Por esse dia. Pelos meus amigos. Pelos meus amigos. Pelas minhas professoras. Pelas minhas professoras. Que ensinam. Eu me ensino. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Obrigado. Obrigado. Pela tua igreja. Pela tua igreja. Obrigado. Obrigado. Por quê? Por quê? Hoje. Hoje. Eu posso. Eu posso. Te adorar. Te adorar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu desligo. Eu desligo. Pronto, Vitinho. Pronto. Deixa eu colocar. Ai, Jesus. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Calma. Bom. Nós vamos. Hoje nós estamos. Deixa eu estar indo por aí. Acho que na quarta semana. O quarto tema. É quinta semana. Quarto tema da nossa campanha. Quarenta dias de amor. E o tema desta semana é o amor abençoador. Eu quero convidar você a, conosco, fazer a leitura de um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro do Gênesis, versos, capítulo 12, versos de 1 a 9, Gênesis, capítulo 12, versos de 1 a 9. Nós vamos lidar hoje com duas palavras que são, ou que estão, extremamente desgastadas. Tanto a palavra bênção, quanto a palavra amor, elas perderam muito daquilo que é o sentido bíblico delas. Então as pessoas hoje têm uma concepção sobre amor que vai contrariar aquilo que é a palavra de Deus, o que a palavra de Deus expressa. E nós temos hoje também uma deturpação daquilo que é a palavra bênção. E são duas palavras que, apesar da deturpação que se faz delas hoje, elas são ricas e abundantemente usadas. A gente escuta muito tanto amor quanto a palavra bênção. E eu quero convidá-los a estarmos pensando sobre isso, a partir do primeiro texto da Bíblia que fala sobre bênção, que é este que se encontra em Gênesis 12, versos de 1 a 9. Eu vou estar lendo na chamada nova versão internacional. Se tem outra versão, também pode acompanhar a leitura que faremos nesse instante. Fala-nos então a palavra de Deus. Então o Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será um abenço. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenaram o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha setenta e cinco anos quando saiu de Arã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do Carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse, a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas, a leste de Betel, onde armou o acampamento. Tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Negebe. Que o Senhor faça-nos compreendedores da sua palavra nesta manhã. Amém? Queridos, eu quero destacar desse texto aquilo que é a expressão bênção. E eu quero fazer primeiro aquilo que seria a definição que se tem, ou algumas das definições que se tem, acerca da palavra bênção. Essa palavra que aí está na língua original, no hebraico, ela chama-se Barak. E a raiz da palavra seria Barak. Possui alguns termos derivativos como Rasha, Beresh, Breka. E esses termos significam bênção, ajoelhar. E tem também um significado como tanque ou reservatório. Um lugar onde se guarda algo que não se pode desperdiçar. Essa raiz da palavra abençoar ocorre centenas de vezes na Bíblia. Mais de trezentas vezes a palavra bênção é usada e os seus derivativos na Bíblia. E o sentido primeiro desta palavra é conceder poder a alguém para alcançar prosperidade, longevidade, fecundidade, obter sucesso, muitos frutos e multiplicar aquilo que possui. Também se tem sobre esse texto a compreensão de que bênção, de uma maneira geral, é uma expressão proferida oralmente, constituído de um desejo benigno, ou seja, um desejo de abençoar uma pessoa, um grupo ou mesmo uma instituição, e que pressupõe um efeito no mundo espiritual, de modo a afetar o mundo físico, fazendo com que aquele desejo que foi proferido se cumpra na vida das pessoas que receberam esse ato de abençoar. É interessante notar como o sentido da palavra abençoar na língua portuguesa, em muitas outras línguas, ela tem se perdido, porque muitas vezes nós apenas lembramos disso no sentido de que abençoar pessoas, a família, ou abençoar o filho, os mais velhos abençoam aqueles que são seus descendentes, e no sentido de guardar, no sentido de acompanhar, no sentido de que o mal não chegue até ele, e normalmente a ideia é livrar do mal, quando se fala em bênção, mas a ideia de bênção, de fato bíblica, é trazer o bem. A gente sempre pensa na bênção como algo que nos livra do mal, mas a ideia bíblica não é nos tirar o mal, mas é nos acrescentar o bem. E quando nós pensamos nisso a partir daquilo que é o desejo de fazer com que o amor seja abençoador, nós precisamos entender que toda forma bíblica que trata com amor abençoa. Não há como você amar e não abençoar. Não há como você ter amor por alguém e esse amor não produzir bênção. Já disse alguém que você pode dar, você pode compartilhar sem amar, mas você nunca vai amar sem compartilhar e sem dar. O ato de amar pressupõe o ato de abençoar. Quem ama, abençoa. Quem ama, de alguma forma, se dá, se dedica, se compromete, ajuda. E isso são atitudes que demonstram o ato de abençoar. Então, se nós queremos viver essa experiência daquilo que é o ato de abençoar, na expressão do amor, se nós amamos, nós queremos abençoar. E se nós queremos abençoar, é essencial, fundamental, que a gente ame. Eu não posso desejar o bem, desejar aquilo que é a prosperidade, a bênção, aquilo que é o cuidado de Deus para a vida de alguém, se eu não tenho por trás disso o desejo de amar, ou não tenho com isso o ato de amar essa pessoa. Além do mais, esse texto, ele traz consigo algumas coisas, ou o ato de abençoar. Normalmente, a gente pensa em bênção, ou ligando isso à ideia material. Mas a ideia de bênção, na Bíblia, ela não tem a ver necessariamente com a ideia material. E nesse texto, muito mais. Porque esse texto fala de pessoas. Fala que Abraão será uma bênção. E a ideia do termo hebraico, é a ideia de que a gente não tem bênção, a gente é bênção. O chamado de abençoar, não é o chamado de reter algo, ou de ter algo. É o chamado de ser algo. É por isso que a bênção chamada Arônica, quando o irmão de Moisés, Arão, instituiu isso através de uma revelação de Deus, dada a Moisés, relatando isso no capítulo 6 de Números, versos 24 a 26. Ele diz, olha, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. Que Ele sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Esse ato, esse texto, Ele está dizendo que nós vamos resplandecer, ou transferir, ou demonstrar, aquilo que é a ação de Deus em nós. É por isso que o texto termina dizendo, no verso 27, e assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel. Quando nós abençoamos alguém, nós estamos dando a esta pessoa aquilo que é a presença de Deus nela. O ato de encher aquela vida, do resplandecer da pessoa de Deus sobre ela. E aí, diante dessas questões, eu quero deixar para você algumas coisas que são de suma importância dentro dessa compreensão. Nós precisamos entender que a bênção é algo imediato. Você não abençoa para depois. A bênção é alguma coisa que a gente determina para agora. Aqueles que querem abençoar, eles estão pensando em fazer isso de imediato. Como o amor é alguma coisa que não se espera para depois, como a bênção também não pode ser algo que se deixa para depois. É algo de imediato. O chamado de Abrão é imediatamente seguido da bênção de Deus. Nós somos chamados para seguir a Deus ou somos chamados e concomitantemente chamados para sermos bênção. Além do mais, esse ato de abençoar requer alguma coisa chamada autoridade. Ou seja, você só pode abençoar alguém que está abaixo de você. Você não pode abençoar alguém que está acima de você. A ideia de autoridade é alguém que está sobre você abençoando quem está abaixo de você. É por isso que Deus abençoa Abrão. É por isso que os pais abençoam os filhos. Essa é a ideia da autoridade. Alguém em cima ou que tem autoridade abençoa aquele que está abaixo dele. E essas são algumas das definições que nós temos sobre esse ato de abençoar. Eu queria trazer agora algumas lições práticas de como vivermos a bênção de amar e a bênção e a capacidade de amar abençoando. A partir desse texto. Em primeiro lugar, Deus nos chama para abençoar. Observe o texto que nós lemos lá no começo do livro de Gênesis, no capítulo 12. Ele diz o seguinte, Você será uma bênção de Deus, diz Deus para Abraão. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Esse texto deixa muito claro que o amaldiçoar não é uma atitude do homem. O abençoar é uma atitude do homem. Não o amaldiçoar. Deus não nos chama para amaldiçoar. Nós não temos a vocação divina para derramar maldição sobre alguém. O desejo de Deus, o chamado de Deus para nós é sermos bênçãos e abençoarmos. Jamais amaldiçoarmos. Não cabe na ideia do amor que abençoa, a ideia de você estar orando para matar, para destruir, para aniquilar. A gente não pode estar declarando sobre a vida dos outros que o inferno caia sobre ele, que a desgraça ocupe a sua casa. Nós não temos esse direito e nem essa função. Deus não nos deu esse direito. O nosso, a nossa responsabilidade, o nosso chamado é abençoar. Jamais amaldiçoar. Por isso é preciso que nós saibamos que o Senhor é aquele que faz aquilo que chama-se maldição. e não o homem. Ao homem foi dado o chamado e o direito e a obrigação de abençoar e jamais amaldiçoar. Olha o que diz-nos a palavra de Deus lá em Romanos capítulo 12, onde a partir do verso 12 você vai ver relatos acerca daquilo que é a bênção, do amor, ou o amor que age. E aí ele diz o seguinte, verso 17, não retribua ninguém mal por mal. Observe, não retribua ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Verso de número 19, amados, nunca procurem vingar-se. Nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Dizendo com isso de maneira clara que a vingança é do Senhor e não nossa. Nós não precisamos e não devemos amaldiçoar porque isso é obra do Senhor e não nossa. A nossa obra chamada é abençoar e somente isso. terceiro texto, 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Dizendo que a nossa função não é mal ou fazer o mal. A nossa função como crentes é fazer o bem. O chamado nosso como servos de Jesus é fazer o bem. Não importando se essa pessoa é digna ou não, não importando se as coisas vão acontecer da maneira correta ou não, não importando se alguém vai agir corretamente conosco ou não, a nossa função é fazer o bem. Esse é o nosso chamado. Nós não temos por que retribuir o mal, eu não tenho por que desejar o mal, eu não tenho de Deus autoridade para praticar o mal, porque Deus me chamou para ser bênção e abençoar as pessoas. Esse é o desejo de Deus para nós. É por isso que nós precisamos entender que as pessoas que nos fazem mal, elas podem ser ou agir contra nós de um modo que acham que está fazendo mal. Mas diz José que os seus irmãos intentaram o mal contra ele, mas Deus o tornou, tornou o mal que eles desejaram em bem. Quando alguém tenta o mal contra a gente, quando alguém age fazendo o mal contra a gente, ele não sabe, mas existe o Senhor da glória, o Deus Celeste, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que vai transformar esse mal em bem para a sua vida. Nós não temos que agir com o mal, porque Deus haverá de transformar até o mal que se nos faz em bênção sobre nós. Esse é o desejo de Deus, faça aquilo que ele chamou para fazer, abençoe. Pastor, maltrata muito, abençoe. Pastor, você não tem ideia do que é viver com alguém que lhe trai, abençoe. Pastor, ele faz tudo o que não deve fazer, ou ela, abençoe. Mas ele nem deixa eu falar alguma coisa de bênção. Quando ele dormir, você coloca a mão na cabeça dele ou dela e ora, abençoa. Ele não está vendo, aí você vai abençoando. E um dia a bênção de Deus vai chegar a ele e transformar aquela vida. Abençoe. Esse é o chamado de Deus para nós. Segundo lugar, eu falei que a bênção é de alguém superior para alguém inferior. A ideia bênção bíblica é de alguém superior para alguém inferior. E sabe que a pessoa mais amaldiçoada da história da humanidade é o diabo. Porque ele não quer se submeter a ninguém. A gente acha que é prejuízo, a gente acha que é demérito, a gente até mesmo acha que estamos perdendo quando somos submissos. Mas a Bíblia diz que isso é porta de bênção sobre nós. ontem à noite enquanto eu zig-zagueava antes de conseguir dormir que passou tem duas noites de insônia uma antes do domingo e outra depois do domingo. Então a gente não dorme antes nem dorme depois. Eu vou fazer uma tese de doutorado só sobre esse assunto porque eu não sei. Mas estava eu lá no meu momento de falta de sono e passando lá pelos canais e parei com tal de altas horas. E quando passou por lá tinha uma moça falando sobre coisas incomuns. Não sei o que que tem em comum eu não entendi muito bem porque eu já peguei no meio do caminho a história. Mas aí a moça disse nós temos uma coisa em comum nós três. E aí o Serginho Griezmann perguntou para ela e o que foi? Nós namoramos com alguém que os nossos pais não queriam e nós nos lascamos. A palavra é feia mas a verdade é clara. Ou seja eles fizeram aquilo que a Bíblia já diz há muito tempo se você contraria aquele que Deus levantou para abençoar você vai receber maldição. Se você vai contra aquilo que Deus chamou para abençoar se você vai contrariar aquilo que Deus escolheu para te abençoar você vai ser amaldiçoado. Se você tem alguém sobre a sua vida você é alguém extremamente abençoado. Se você tem sobre a sua vida alguém que pode manifestar da bênção de Deus sobre você louve a Deus por isso. Não é demérito a submissão. Não é fraqueza a submissão. Por quê? Porque Jesus foi submisso até a morte e morte de cruz. diferente disso que o mundo prega o orgulho é que é demérito. O orgulho é que é falta de valor. O orgulho é que destrói e não a submissão. Olha o que nos diz a palavra de Deus lá em Provérbios alguns textos eu não sei quantos mas pelo menos dois deles eu quero destacar. Primeiro Provérbios 11 verso 2 quando vem o orgulho chega a desgraça mas a sabedoria está com os humildes. Provérbios 16 18 o orgulho vem antes da destruição o espírito altivo antes da queda. Meu irmão o que destrói a vida é o orgulho e não a submissão porque a submissão é porta de bênção sobre nós. ser submisso meu querido não é falta de valor próprio falta de valor próprio é ser orgulhoso porque o orgulhoso será destruído ou seja você não está dando valor à sua vida. Precisamos entender que Deus o chamou para vivermos em submissão haverá sempre alguém que Deus vai colocar sobre a sua vida para abençoar você. Dê-se o privilégio de ter alguém sobre a sua vida autoridade de Deus sobre você porque essa pessoa vai abençoar você agora a insubmissão não traz bênção ao contrário diz a Bíblia traz maldição. Outra coisa que eu quero destacar desse texto é que o amor de Deus em nós não pode ficar desretido a bênção de Deus revelada no amor que ele nos dá não pode ficar retido ele não pode terminar em nós Deus ele nunca trouxe algo que ficasse retido a nós é por isso que o termo hebraico tem a ver com a ideia de ser bênção para que aquilo que você recebeu transpareça de você para os outros e aí eu quero dizer para você que a igreja de Jesus ela precisa aprender isso nós aprendemos aquilo que é o princípio de Deus sobre nós as pessoas estão indo à igreja para receber bênção e Deus tem dito à igreja desde o princípio que ela tem que ir às pessoas para ser bênção é por isso que nós somos igreja eclésia no sentido de que nós somos chamados por Deus para fora a ideia não é as pessoas vir à igreja para receber a ideia bíblica é a igreja ir para o mundo para entregar a mensagem salvadora do evangelho essa é a mensagem que Deus tem para nós nós somos chamados para sermos bênçãos para irmos a este mundo demonstrar a bênção de Deus sobre ele que está tão carente tão sedento faminto daquilo que é a graça salvadora de Jesus hoje de manhã lendo algumas notícias me deparo com o estudo daquilo que é a pesquisa realizada pela UERJ acerca daquilo que é o suicídio entre jovens e adolescentes de 15 a 24 anos que teve um aumento em menos de 10 anos em menos de 8 anos de mais de 10% significa hoje 10% daquilo que é o número de homicídios que é um dos mais altos do mundo a cada ano morrem 30 mil jovens entre 15 e 24 anos assassinados no Brasil e a cada ano morrem 3 mil jovens no Brasil de suicídio essa é a realidade do mundo que precisa da bênção de Deus e do amor de Deus da mensagem do evangelho agora nós não podemos viver como luz aqui dentro querendo nos tornar candelabros cheios de luzes em volta uma da outra Deus nos pediu para sermos luz nas trevas nós não podemos viver como saleiros Deus quer que a gente seja sal no mundo impactando salgando o mundo que está aí fora esse é o chamado de Deus para a nossa vida estarmos impactando as pessoas que estão ao nosso redor existe uma música da década de 90 e 80 uma dessas músicas populares que eu queria que vocês pudessem ouvir como um retrato da sociedade daquele tempo e continua o mesmo hoje continua a mesma coisa hoje essa música foi escrita por um autor chamado Renato Russo e ele escreveu essa música falando exatamente sobre isso sobre aquilo que ele via da realidade do mundo que lhe cerca ele diz o seguinte estátuas de cofres e paredes pintadas ninguém sabe o que aconteceu ela se jogou da janela do quinto andar é como se ele tivesse visto uma jovem se jogar da janela do quinto andar nada é fácil de entender dorme agora e só o vento lá fora quero colo vou fugir de casa posso dormir aqui com vocês estou com medo tive um pesadelo só vou voltar depois das três meu filho vai ter nome de santo quero um nome mais bonito e aí ele diz é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã porque se você parar para pensar na verdade não há me diz porque que o céu é azul me explica a grande fúria do mundo são meus filhos que tomam conta de mim eu moro com a minha mãe mas meu pai vem me visitar eu moro na rua não tenho ninguém eu moro em qualquer lugar já morei em tanta casa que nem me lembro mais falando da destruição da família dos lares diz eu moro com meus pais é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã porque se você parar para pensar na verdade não há só uma gota d'água ele dizendo olha isso que está acontecendo que eu estou relatando é apenas uma gota d'água é um grão de areia você me disse que seus pais não entendem mas você não entendem seus pais você culpa seus pais por tudo isso por tudo isso é um absurdo e ele conclui são crianças como você o que você vai ser quando você crescer essa música ela relata exatamente a estrutura da sociedade pais que não se afiram como pais que vivem como crianças que agem como crianças que não conseguem impor valores transformadores à sociedade agora esse jovem morreu com 36 anos acredito que de overdose aquilo que ele enxergava foi aquilo que aconteceu e o que eu percebo é que existe hoje ao nosso redor do nosso lado em muitos lugares experiências de famílias e jovens passando pela mesma coisa eu posso olhar para esses prédios e ver exatamente isso eu tinha um vizinho que lançou-se do quarto andar depois de cortar os pulsos e caiu no corredor do meu prédio eu passava por ele jamais imaginei que ele tivesse alguma coisa que pudesse demonstrar isso mas ele destruiu a vida e quantas pessoas estão ao nosso lado carentes de salvação carentes da graça de Deus do amor de Deus morrendo sem Cristo e nós estamos retendo a benção de Deus e o amor de Deus que o Senhor nos comissionou para abençoarmos todas as famílias da terra nós viramos apenas contadores de estatísticas nós falamos o que está acontecendo tantas famílias sendo destruídas tantos casamentos tantos lares sendo destruídos e nós vivemos contando isso mas Deus não nos chamou para sermos contadores de estatísticas Deus nos chamou para sermos benção uma benção em amor para esse mundo tão carente da benção de Deus e do amor de Deus eu fico feliz quando eu vejo pessoas como a Cris o Delman e a a Débora usando da sua vida do seu tempo para abençoar pessoas talvez eles pudessem hoje estar aqui falando de alguma outra coisa hoje os dois estão desempregados eles poderiam estar aqui contando ou pedindo oração para que Deus abrisse uma porta de emprego ele poderia estar aqui hoje pedindo ajuda para alguma outra coisa mas eles vieram aqui dizer para os irmãos olha existe uma sociedade na qual nós vivemos e a gente quer se esconder a gente quer fugir a gente quer sair dela a gente quer mudar de lugar mas a gente não entendeu que Deus nos mandou para este lugar para que nós sejamos bênçãos e que possamos ser bênçãos ao ponto de abençoar todas as famílias que aqui estão independente da nossa situação da nossa circunstância do momento que estamos não mudou o chamado de Deus não mudou a convocação divina continuamos sendo chamados e convocados para a mesma coisa sermos bênção de Deus neste mundo impactando e salvando vidas é uma pena que a gente continue olhando para as coisas de modo confuso de forma obtusa equivocada achando que as pessoas tem que vir aqui para receber alguma coisa ou ir às igrejas para receber alguma coisa e a gente ainda não percebeu que as pessoas estão lá fora elas não estão aqui carentes dessa graça salvadora de Jesus eu fico feliz quando eu vejo apesar de sermos uma igreja ainda pequena com o desejo de expandir a graça de Deus com mais de 20 pequenos grupos nos lares influenciando e tocando vidas e pessoas nós somos chamados para isso esse é o chamado de Deus para a nossa vida eu espero que hoje você saia daqui não disposto a fugir da violência do Rio de Janeiro mas disposto a amar essa cidade ao ponto de que a benção de Deus alcance essas pessoas e elas sejam transformadas não são mais presídios não são mais policiais não são mais armas o que nós precisamos é de mais amor e de um povo abençoador que proclame esse amor àqueles que estão à sua volta é disso que nós precisamos eu espero que hoje o Senhor nos dê a oportunidade de vivermos esse amor abençoador sobre as pessoas e sobre aqueles que Ele nos dá a oportunidade de convivermos faça isso hoje a música diz é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã e a palavra de Deus diz que o amanhã não nos pertence pertence a Deus então hoje eu quero desafiar você a trazer alguém para ouvir a mensagem do Evangelho a ir à casa de alguém e compartilhar dessa mensagem a fazer com que a sua ida a algum lugar possa ser a forma de levar amor e salvação à casa de alguém faça isso hoje porque talvez seja tarde demais e aí não dê para fazer mais nada vamos viver esse desafio de abençoar amando e amar abençoando amém eu quero convidar você a baixar a sua fronte fechar os seus olhos e juntos orarmos neste momento e eu quero desafiar aqueles que aqui estão a perguntarem a Deus nesse momento que você vai estar orando qual é o seu papel diante da palavra dele qual vai ser a sua atitude qual a sua reação todas as vezes que alguém prega a palavra de Deus ela tem que de alguma forma trazer inquietação ao coração diante da palavra de Deus a gente não pode permanecer como estávamos alguma coisa tem que mudar e eu quero desafiar você hoje a tomar essa decisão de fazer ou de tomar a decisão de buscar fazer mudança vamos orar abaixo da sua fronte bendito e amado Deus graças te damos a Deus porque o Senhor nos trouxe aqui o Senhor nos permitiu chegar a este lugar que acreditamos o Senhor na eternidade marcou o encontro para que aqui estivéssemos para que a tua palavra mais uma vez impactasse Senhor a nossa vida trouxesse sobre nós Senhor a consciência de que necessitamos ó Deus viver a bênção e o amor que o Senhor derramou sobre nós de um modo tal que ele alcance outras pessoas que ele se torne algo transformador na vida de outros como foi na nossa que se torne algo abençoador na vida de outros como tem sido na nossa ó Deus realiza essa transformação em nós tira no Senhor dessa situação que muitas vezes parece-nos tão cômoda mas que contraria aquilo que é o teu chamado e o teu propósito sobre nossas vidas o Senhor nos chamou como chamou Abraão para sairmos da nossa comodidade sairmos daquilo que é a nossa tranquilidade daquilo que é a nossa maneira comum de viver para vivermos de uma forma extraordinária o chamado de sermos abençoadores deste mundo de o Senhor e podermos olhar para aquilo que o Senhor nos deu aquilo que o Senhor nos confiou aquilo para qual o Senhor nos chamou e ver o Senhor acontecendo através da instrumentalidade do teu Espírito em nossas vidas ó Deus nós te clamamos isso no nome bendito e precioso de Jesus e para a glória dele é que nós oramos Senhor e clamamos a ti amém e amém Senhor